Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 229 do nosso podcast a sua resenha quase semanal de MMA Renato Rebello aqui como sempre abrindo alas essa semana vamos falar sobre o UFC Fortaleza e fazer uma pequena projeção para o UFC Austrália que já é logo no próximo fim de semana e para me ajudar com esses assuntos tenho aqui o time caseiro meus amigos começando por ele Lucas Carrana Lucas Carrano diretor de marketing do Brave a cobra do deserto como vai querido? E aí Renato galera tudo bem cara tudo tranquilo começando mais uma semana aí no Brasil finalmente o ano começa não né que o carnaval é sendo em março então ainda vai demorar um pouco Clima mais leve né Carrano sem resende né? Deu uma amenizada no clima e por outro lado também aqueceu a economia portuguesa né fiquei sabendo que o mercado ortodôntico aí da região do Cascais deu uma leve valorizada aqui não sei se tem alguma relação mas foi só uma mera coincidência Exatamente temos ele também aqui Rodrigo Tanuri o nosso jornalista de Niterói o menino bronzeado da cidade anexo ao Rio de Janeiro né? E falei brothers que saudade que saudade eu estava de vocês voltei aqui para comentar um bom evento hein? Estou aqui querendo falar muito então vamos lá vamos matar a saudade aí E ele aqui também o galã do MMA o nosso narrador do canal Combate André Azevedo que esteve lá em Fortaleza já está de volta a Niterói ele que é vizinho de Rodrigo Tanuri Pra comentar o que ele testemunhou certo André? E aí galera beleza um abraço a todos mais uma vez prazer estar aqui falando com todos vocês e quero de cara agradecer o carinho da galera lá de Fortaleza lá do Ceará como um todo Pô show de bola o lugar de pessoas sensacionais lugar lindo demais pô deu pra aproveitar bastante trabalhar e curtir também as pessoas e o lugar que é maravilhoso show de bola E que evento nós tivemos né senhores? Sensacional André a começar batendo um papo aqui contigo o que você achou fazer aqui uma ambientação do evento? Estava cheio? Estava mais ou menos? Torcida empolgada? Porque eu disse né no último evento que teve aqui no Rio de Janeiro né Famanda Nunes e Raquel Pennington o estádio estava vazio Inclusive acho que o UFC vai demorar um pouco pra voltar para o Rio de Janeiro né o preço a cidade não está num bom momento e tal O que você achou em relação a Fortaleza? Então Renato me surpreendeu um pouco o início do evento ao contrário da maioria dos eventos no Brasil que não estava muito cheio no início estava até bem vazio né nas primeiras duas três lutas Depois os assentos foram ocupados eu tenho informação aqui de gate foram 10.040 né 10.000 ingressos vendidos e a capacidade do ginásio lá da arena né do CFO é de em torno de 12.000 pessoas Então assim não lotou ficou bem cheio mas me chamou atenção isso cara geralmente no Brasil a galera lota lá na primeira luta já está lotado A gente naquela pré-hora fizemos um pré-e de uma hora a gente deu um passeio com a câmera lá fora várias vezes estava bem vazio né a galera atrasou um pouquinho para chegar Mas no fim das contas a arena ficou cheia e olha aquela vibração do Nordeste né do povo do Nordeste né cara poxa vibração muito maneira Principalmente com a partir ali do Johnny Walker do Pitbull aliás Pitbull a galera já começou a ferver dali pra frente Eles deram um show e o auge foi com José Aldo bicho olha o cara é muito querido é impressionante como ele é querido no Brasil né nosso campeão do povo Foi show de bola cara assim foi muito maneiro estava bastante quente em arena bastante quente ali e mas no fim das contas foi um showgaço Vale notar que o UFC chegou a cogitar em tirar o evento né de Fortaleza pela recente onda de violência né teve até intervenção federal mas deu tudo certo né tudo calmo por lá Tudo tudo calmo inclusive na sexta-feira dia da pesagem e eu dei um pulo lá para bater um papo com os lutadores e ambientar né tava tinha bastante gente bastante soldado lá da Força Nacional num trecho lá pertinho da quadra pertinho do ladinho ali da onde ficou a sala de imprensa né e deu para ver se os policiais ainda por lá André é viralizou também aproveitando aqui falando contigo viralizou uma foto sua em que José Aldo no momento que nocauteia Renato Moicano pula a cerca e vai para a galera né ele pula ali a mesa de imprensa com uma voadora passando por cima de você e você parece que está temendo pela sua vida Primeiro lugar queria saber o que você pensou naquele momento e segundo a gente está para sortear três camisas do sexto round no Instagram né para os novos seguidores no Instagram batemos a marca de 10 mil seguidores e eu prometi três camisas a seguidores lá do nosso Instagram Então eu quero saber o seguinte podemos sortear uma camisa do sexto round na conta do Instagram para melhor legenda para essa sua foto que viralizou aí postamos lá e você escolhe o vencedor Cara sensacional claro claro que pode a vontade a vontade primeiro assim parabéns né esse número de 10 mil daqui a pouquinho vai bater 20 rapidamente a gente vai fazer essa ação novamente para os 20 mil pode sim problema nenhum vai ser um prazer Inclusive eu quero dar os parabéns ao fotógrafo cara que bateu essa foto Sidney Simplício foi um clique realmente sensacional então quando botar lá dar o crédito para o Sidney que é o arroba Sidney S2 na hora ali Renato foi um troço meio louco porque cara foi aquela aquele frenesi né aquela vitória do Aldo daquele jeito né a gente fica meio meio chapado ali olhando aquele negócio de repente o bicho me pula ele não pulou na minha frente ele pulou do lado na frente do Michael Bisping Cara de repente ele virou ele fez assim não para o pessoal do UFC tipo assim não vou sair vou pular cara ele virou para mim e fez assim ó os olhos de vida sai sai cara não deu tempo de pensar em nada ali só abaixar a cabeça ali me encolher do jeito que ficou flagrado ali na foto do Sidney e o malandro me meteu uma voadora por cima cara muito louco pulou por cima de mim do Marquinho estava do meu lado O André a voadora não foi pelo seu palpite no Moicano não? Não acho que não acho que não Aldo sabe que pô ele mora no meu coração e a gente faz essas análises de forma fria não tem nada a ver o lado pessoal não tem nada a ver inclusive fiquei muito feliz por ele ter vencido Frio você ia cair se ele acertasse aquela voadora na sua cara né Cara ele pulou muito alto impressionante o salto que o cara deu imagina a adrenalina que ele estava naquele momento ali mas foi um foi um momento bastante engraçado já pedi inclusive para o Sidney vai mandar por e-mail a foto eu quero fazer um quadro Então olha só corre lá para o Instagram do sexto round o link é o primeiro aqui na descrição a foto vai estar lá e você comenta o que se passou pela é claro que tem que ser uma coisa mais bem humorada uma coisa mais inteligente o André vai escolher um vencedor da camisa mas vamos cair aqui dentro das lutas né do card esse foi o segundo evento do UFC na ESPN Plus né desde que o novo contrato com a ESPN está valendo eu queria saber do meu querido Rodrigo Tanuri no card preliminar teve uma finalização do Marcos Maluco teve o Pitbull com uma luta bem dura contra o Max Griffin né teve também o Jairzinho Jairzinho Rosentruik no card o Junior Albini esse já é do exército né com certeza quem escreveu muito bem foi o Geraldinho né o Geraldo de Freitas teve o Said Nurmagomedov também nocauteou o Carcassinha o que você achou aí desse card preliminar quais foram os principais destaques cara então eu vou te falar que eu fiquei surpreso mas na verdade mais mesmo decepcionado com o Baby teve porque ele até tinha derrotado tinha feito uma boa aparição derrotando o Timo Johnson mas de lá pra cá ele bem sabe o melhor highlight dele foi aquele fraudão contra o André Arlovson digamos assim de lá pra cá não tá dando pra defendê-lo fiquei surpreso com a derrota do Bibulatov já na abertura do evento não esperava mesmo métodos aí pro Rogério Bontorim e fiquei também bastante assim surpresa com a evolução do Said Nurmagomedov né tudo bem que a gente sabe qual é a mística desse sobrenome mas ele enfrentou um adversário bom que lutava em casa que era o Ricardo Carcassinha né veio aqui o Brasil e ignorou o favoritismo da teta local e eu fiquei também chocado com essa decisão a favor do Thiago Alves que pra mim quem venceu foi o Max Griffin eu entendo né é muito chato lutar aqui os juízes geralmente são caseiros mesmo mas eu acho que não foi uma vitória tão sabe difícil de você ver pro americano mas fazer o que eu fico feliz pelo Thiago Alves mas sou contra uma vitória desse tipo né mas até que foi legal foi uma boa porção aí pra nos apresentar o que viria aí mais pra frente André e Carrano algum destaque desse card preliminar? acho que não dá pra assim teve a finalização né do maluco Anaconda Choco foi maneiro e tal mas assim essa decisão do Thiago Alves foi de jeito nenhum eu falei choque é não foi aqui quinta série C tá bravo desculpa mas o Thiago Alves a decisão do Thiago Alves pra cima do Max Griffin acho que foi talvez aí o highlight não tão positivo o low light aí do Castro eliminar repercutiu muito internacionalmente inclusive o pessoal chiou bastante aí por conta dessa decisão em favor do brasileiro independente do resultado polêmico a luta entre o Max Griffin e o Thiago Alves foi uma guerra uma resiliência impressionante do Thiago apanhava e continuava olhando pra frente ali parecia que nada tinha acontecido mas o meu destaque maior vai pra luta vai na verdade vai pro Geraldo de Indy Freitas né contra o Felipe Colares mas vai pro Geraldo porque é um cara que eu conheço há muito tempo e já treinamos juntos lá no Miltinho é um garoto diferenciado que amadureceu demais ele tem agora tem 12 vitórias e 4 derrotas essas 4 derrotas se você puxar no share dog dele eu não tô com o share dog aberto aqui mas foi assim algumas lutas que ele pegou faltando uma semana pra substituir um cara no chotô e o cara tipo assim fera no chotô assim não campeão mas os caras cascas grossas sabe então o Geraldinho evoluiu demais no jogo dele tá voando prestem atenção nesse cara porque ele é muito bom de chão tem um box muito alinhado derruba bem é um cara completo e eu já fiquei sabendo que é um dos principais treinos pro José Aldo hoje na Nova União um cara que tá dando trabalho pra galera lá nos treinos e com certeza veio pra mandar bem aí no UFC chegou a hora dele tá pronto o Geraldinho tá pronto então meu destaque é o Geraldinho de Freitas que eu tenho um carinho especial por ele ô Carrano você também bota fé na Livinha Souza rapaz que bateu uma Sara Frota muito maior do que ela né a Livinha Souza é uma atleta promissora é uma divisão que não é tão profunda né dentro do UFC tem sem sombra de dúvida aí um bom potencial tá 9-1 no MMA desculpa 9-1 13-1 né se eu não me engano acho que a única derrota dela foi pra Angela Hill quando ela perdeu o cinturão do Invicta então assim tem um cartel de respeito com boas vitórias é uma passagem bem sucedida como eu falei do Invicta FC que tem uma passagem bem sucedida pelo evento feminino ex-campeã do evento norte-americano chegou no UFC também vencendo a Alex Chambers e agora essa luta contra a Sara Frota foi uma luta complicada por conta das circunstâncias foi uma decisão ali dividida talvez poderia ter sido até uma decisão unânime em favor da Livinha não vejo tanto problema assim ou talvez como marcar essa luta pra Sara mas assim 7 libras acima né cara é muita coisa se eu for parar pra pensar que é uma luta de pô era pra ser 115 né 115 libras dá quase 5% do peso ela bateu quase 5% do peso acima é muita coisa principalmente pras meninas e principalmente pra essa categoria que é a mais leve então assim foi um negócio complicado e ela se saiu bem no fim das contas conquistou a vitória pegou uma se eu não me engano 40% ainda da bolsa do adversário eu acho que não é pra chegar lá nas cabeças agora mas é uma garota que tem potencial sim eu acho que é bom ver também outras atletas brasileiras chegando aí povoando mais as categorias femininas a gente tem as meninas estão lá em cima mas talvez falte ali o pessoal pra fazer o meio de tabela fazer essa ascensão então é uma boa adição a categoria feminina e a Lívia Renata Souza ô Tanuri e André eu já tenho um vídeo no ar falando sobre as vitórias do Charlinho e do Johnny Walker mas eu queria ouvir a opinião dos amigos aqui Johnny Walker virou agora o cara pra bater John Jones entrou aí num túnel de hype o pessoal dizendo que virou e tal mas verdade seja dita tá palitando os dentes tá tirando onda tá empolgando o cara carismático fala bem nocautei em 15 segundos até agora tá o mérito dele pegou caras longe do ranking tudo bem mas até agora tá tá com cara boa tá e surge mais uma entidade do MMA né depois de Shogun de sunga branca Caim Velasquez no nível do mar Anderson Sério Sigano com Vilsana temos agora Johnny Walker humilde bem treinado né assim o moleque tá muito aqui aprendeu só aprendeu no Brave só queria deixar isso registrado aqui que aprendeu no Brave já chegou a treinar sim inclusive narrei uma luta do Johnny Walker no Brave ele entrando com aquela música Rhythm is a Dancer do Clube das Mulheres sensacional foi quando ele apareceu ali pelo menos pra mim foi naquele momento ali no bravo Brave do nosso amigo Carrana como diz o Renato vai ficar vai ficar lembrando do erro né irmão olha o Johnny é um pacote completo esse garoto nocauteador o cara é muito carismático é um cara que sabe lidar com a câmera fala inglês já fala inglês treina lá fora mora lá fora há muito tempo então é um material muito bom pro UFC eu acho que na próxima rodada já devem colocar o Johnny com um top 15 claro que pra John Jones nem se fala foi uma brincadeira que ele fez então já tem ali uma galera no top 15 que o Johnny pode pegar agora falta enfrentar um cara mais tarimbado um wrestler só pegou trocador por enquanto não falta pegar um wrestler um cara que vai botar ele pra baixo ele mostrou que tem uma boa defesa de quedas contra o Frankenstein no contender mas acho que é um bom nome sim pra categoria pro Brasil e é um cara muito engraçado o cara é uma figura eu conheci pessoalmente o cara é genuíno é de verdade então tá de parabéns o Johnny mas uma performance sensacional quase que deu um tiro de meta ali botou tudo a perder mas ainda bem que deu tudo certo tem que controlar o impulso Tanure quero saber o seguinte Johnny Walker verdade ou mentira porque a gente tá vendo caras aí pegando a via expressa Anthony Smith Marreta com duas ou três vitórias já chegando na cara do gol de uma categoria que é das mais rasas você bota fé no Johnny Walker? cara eu boto fé eu acho que ele vai se desenvolver ainda muito mais porque ele tem a idade tem um cara atlético um cara que tem fome de luta realmente como eu um cara que vai feliz lutar e é aquilo é uma categoria muito ruim então ele vai se aproveitar desses dois dos dois aspectos dele a juventude e a ruindade da categoria em si é isso Tanure ah muito ruim aquela categoria sério quem viu quem é ver hoje em dia e outra eu vou te falar eu até acho que o Kalil nem é esse freakão todo então pra mim a luta realmente a estreia é isso é foi uma estreia difícil é eu também não acho tão freak assim não concordo com o Tanure não não mas não é mas não o Kalil é bom lutador mas o Tanure achei que por um momento ia falar que mala pro Johnny Walker quem vai ganhar do John Jones é o Kalil é o Kalil meteu o pau no pobre o Kalil não é o prefeito de Belo Horizonte é o Kalil o Alexandre Kalil ex-presidente é outro então eu fiquei surpreso nessa luta que ele fez o ground and pound em pé cara você vê o tamanho o cara tão longilíneo que ele nem precisou agachar nem nada pra liquidar a fatura só tem uma coisinha que eu fiquei um pouco com o pé atrás né a gente sabe que o brasileiro gosta de atletas mais humildes é aquele esquema todo declarações mais tranquilas e o Johnny Walker por outro lado já chegou desafiando que queria lutar de novo aí pode vir qualquer um se tiver alguém aqui pra aparecer pra lutar comigo pode vir russo pode vir americano não sei como é que ele pode ser visto aí no futuro se ele continuar assim por sorte dele ele é um cara que não é tão marrento ele é um cara como vocês bem falaram aí ele é um cara carismático tranquilo mas por exemplo se ele não tivesse esse lado né do humor eu acho que o público brasileiro por exemplo faria com ele o que estão fazendo um pouco com o Borrachinha que é um cara que também tá tendo hype mas ele não tá tendo aquela torcida toda que os brasileiros deveriam sabe mostrar o entusiasmo então assim acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado porque ele realmente tá empolgando mas muito porque a categoria é ruim vamos ver com com calma aí mas ele tem que sabe tomar um pouquinho de tenência ele por enquanto ele tá fora da vizinhança de caras que podem complicar ele de verdade a categoria ela é rasa mas tem nomes ali por exemplo Ilir Latif da vida eu falei o 14º e o 15º são o Krilov e o Circo 9 são dois caras difíceis de serem batidos até o próprio Corey Anderson é um wrestler você pega o Luke Rockhold que tá estreando nenhuma dessas são lutas fáceis então vamos com calma vamos ver até o que o Johnny Walker apronta e falando na sequência sobre o Charlinho do Bronx esse rapaz 13ª finalização no UFC recordista absoluto com 29 anos o Charlinho inclusive pode botar ali corpos e corpos de distância porque o Royce obviamente já parou e o Demi Amaya tá a poucas lutas de parar também né então ele já tem uma grande vantagem mas a questão André o Charlinho bateu o David Teimor que é um cara duríssimo tava 5-0 no UFC striker né campeão de Muay Thai lá da Suécia não sei se ser campeão de Muay Thai da Suécia é o maior troféu da história mas ainda assim é um indicativo pelo que a gente viu no UFC de que ele é bom bateu o Dracar Close lá no Vanata dois caras bons em pé mas a questão é a seguinte a gente viu também o Charlinho melhor em pé acertando uma cotovelada furtiva ali que deixou o Grog o David Teimor finalmente parece que tá melhorando nesse aspecto da luta também mas o ponto é o Charlinho ele vai ser esse cara que vai assassinar todo mundo fora do ranking no Brasil e quando pegar quando o bicho pegar pegar um ranqueado um cara mais duro ele vai parar pra sempre ele vai ser assim ou você acha que o Charlinho pode engrenar de vez no peso leve claro né que é a categoria dele onde ele não fica subnutrido e fraco bom tomara que não né tomara que ele não continue que ele não seja esse cara que você falou que mata todo mundo aqui e lá fora bate na trave e volta eu torço muito pro Charles Oliveira pra que ele chegue lá e avance e faça frente e vença esses melhores eu acho que ele chegou num ponto da carreira que ele tá muito maduro sabe a gente tem que lembrar que ele entrou no UFC muito jovem muito novo e já foi ao saldo aos leões já pegou todas as pedreiras dessa categoria todos os medalhões a gente não pode se esquecer disso era um cara que vivia as voltas dessa de descer de peso e subir foi muito prejudicado por conta disso por corte de peso prejudicado por não bater o peso da categoria de baixo isso queimou um pouco o Charles Oliveira também então eu acho que agora ele tá no auge tá na melhor forma nessa luta contra o Teymour eu tava bem pertinho ali fiquei muito preocupado com essa luta do Charles eu pessoalmente fico nervoso quando eu vou assistir as lutas do Charles do Damien e do Aldo de alguns que estavam presentes ontem então assim ele foi pra sair na porrada com o Teymour pra mim ficou a sensação de que ele ficou muito irritado com os dedos no olho tá muito irritado com isso isso ficou pra mim claro por outro lado a gente pode fazer uma outra análise que ele quis mesmo assim vou ganhar o cara no jogo dele vou quebrar o psicológico do Teymour vou sair na porrada com ele e vou vencer muita confiança do Charles tomou um knockdown foi no primeiro round se não me engano mas mostrou a versatilidade mostrou que evoluiu na parte em pé também se provou dentro de casa eu acho que ele no primeiro round ele virou um pouquinho a chave passou um pouquinho do ponto na pilha caiu muito na pilha poderia ter sido nocauteado num contra-golpe do Teymour que é um cara forte mas fez o dever de casa né cara cotovelada dura e pegou fez o que ele sabe fazer de melhor eu espero muito espero que ele pegue um ranqueado na próxima oportunidade um cara top e vença porque eu eu reafirmo o Charles chegou no auge dele a gente não pode esquecer que ele começou cedo e acho que hoje ele atingiu o auge da carreira Carrano cara e também tem que parabenizar o árbitro né gente parabenizar o árbitro ali que pô o cara não teve intenção mas ele foi lá e manteve a posição e pô tirou o ponto realmente o cara meteu quase bom dentro do olho do foi foram três foram três vezes que o que o Teymour colocou o dedo no olho do Charles e da cotovelada Renato o Teymour quebrou o osso orbital tá feia coisa feia coisa Carrano Demi Amaya fez parecer fácil de novo como é de costume né se você eu disse isso no meu vídeo pós-luta se você não é um Rashford All-American com base de concreto e defende queda desde cinco anos de idade a chance de você ser embrulhado pra presente e mochilado é muito grande né então o que você projeta aí pro futuro do Damien que ainda tem duas lutas com o UFC de repente renova mas talvez se aposente também o que você faria como matchmaker você botaria ele de novo com top contender ele que ainda é o sétimo da categoria ou você assim já que tá se encaminhando pro fim vamos dar esses bônus aí limangudes da vida que realmente é difícil de parar o Damien é com esse tipo de adversário ele não não vai ser parado né então assim acho que o mais importante é ver primeiro com o Damien o que ele tem em mente né eu acredito assim até pela forma talvez tenha uma boa chance dele não se aposentar vou cravar aqui até porque o Damien já tá com 41 anos né faz 42 no fim desse ano deixa eu elaborar um pouco melhor a minha pergunta você acha que ele já entra naquele circuito aí dos veteranos tipo pegar o Nick Dias né se o Nick Dias for sair da toca ou bota ele com um garotão aí Kobe Covington 2 uma coisa doida dessa por mais que ele seja um cara com muita rodagem com um cartel aí que pô tem alguns dos grandes nomes do UFC nos últimos 10 15 anos já lutou com o Rory McDonald Dick Shields Chris Weisman Anderson enfim pô e aí você Carlos Conte Tyron Woodley todo mundo né praticamente já lutou com o Damien de 77 ou de 84 o grande problema é que ele não é um cara tão famoso assim né então assim fora dos Estados Unidos desculpa fora do Brasil no Brasil ele tem uma certa popularidade os eventos que ele o evento principalmente que ele foi o headline não foi um sucesso de público e crítica também então não é um cara que tem essa movimenta as massas então talvez complique um pouco no que diz respeito a casar ele pra fazer por exemplo super luta entendeu ele até faria super luta no sentido estrito da coisa seria um grande atleta com um histórico respeitável já na fase final da carreira se ele fala ó cara tô querendo parar provavelmente eles vão dar duas lutas pra ele aí tipo o Limangud pra ele poder encerrar a carreira pegar o cheque e embora pra casa agora se ele fala pô tô pensando em renovar eu sinceridade acho que cabe ainda o Damien como o ranking mostra é ali na parte intermediária dessa divisão até 77 quilos com a perspectiva às vezes até de ser ou um cara que vai ser o desafio que vai separar os homens dos meninos ou um cara que com um pouco ali de sorte de momento e tudo ali combinado quem sabe pode até chegar ali nas cabeças da divisão pra facilitar um pouco o seu raciocínio ele podia pegar o vencedor ou até o perdedor de Rob Lawler versus Ben Askren são dois veteranos exatamente mas aí são dois veteranos mas com uma projeção de pensar na categoria que eu tava falando então acho que assim se fosse esse o caso eu acho inclusive um excelente pode demitir os matchmakers lá e contratar você muito obrigado é uma excelente ideia e o Rob Lawler tá com a mesma mentalidade parece que tá com a mesma mentalidade exatamente é e outra coisa se o Ponzi Nibio e o dos Anjos não se enfrentarem ele pode pegar qualquer um dos dois também primeiro casamento é melhor é eu acho que eu não daria nem o vencedor de Lawler versus Askren não eu daria o Lawler independente do resultado porque a luta na medida pra ele até porque o Askren nessa última conferência que eles fizeram tretou já diretamente com o Camaro Usmo então ele já tá realmente indo pra parte de cima independente não acontecer a luta ainda mas ele já tá ele chegou no UFC já o UFC querendo já colocar ele lá em cima então eu acho que concordo com vocês a parada aí pro Demian seria o Rob Lawler mesmo agora o ponto o ponto é que o Askren já disse que não luta com o Tyron Woodley então se o Woodley venceu o Camaro Usman é ele pode pegar o Usman né que é desafiante perdendo mas se o Usman vence aí o Askren é catapultado porque ele vai falar uma barbaridade também né e se ele venceu o Lawler vai principalmente exatamente principalmente se ele venceu o Lawler agora só dar um dado aqui eu tô com a página do UFC aberta a luta durou 2 minutos e 39 né o Demian finalizou no primeiro assalto o Demian deu acertou 8 socos de 9 que ele desferiu ali tentando encaixar né dando aquela maciada no bife ali o senhor Lyman Good conectou o total de 0 golpe de 2 tentativas igual o Darren Till contra o Woodley né exatamente igual o Darren Till é verdade foi igual o Matthew Brown também né contra o Demian tipo também tomou uma aula o próprio Gunnar Nelson o Neil Magne quando ele vence ele vence realmente fazendo aquilo que é mais bonito você vê que o cara realmente é um ar de jiu-jitsu é o ADCC é o ADCC de luvinha no UFC é isso isso deve pra um atleta profissional isso deve ser a derrota mais frustrante que existe né porque uma coisa é você ser dominado outra coisa agora você não conseguir nem tocar teu adversário meu Deus do céu deve ser complicado agora ó posso fazer só um adendo aqui isso aí quem conhece o Demian sabe quem não conhece é bom a gente falar aqui é um ser humano que é muito difícil você não gostar do cara é um gentleman é um samurai é um cara muito respeitador eu acho que é o exemplo a ser seguido na organização assim todos os lutadores se você que tá começando a lutar agora MMA Amador ou você que tá ouvindo que já é profissional mire-se no exemplo de Demian Maia é um cara realmente sensacional é um fora de série no que faz é o estado da arte do jiu-jitsu e um ser humano exemplar eu só ia falar que a galera que é do time da zoeira que se quisesse espelhar no Demian procura no YouTube frases que valem um tapa na cara com o Demian Maia que ele participou do último programa do mundo e estapeou a cara do pessoal lá começou eu vi esse programa é muito bom esse programa é muito bom começou o promoter do choque de cultura aqui a recomendar o produto dos outros né cara e o Lyman Woods também ele foi tipo nível new magne assim de declaração pós-luta o cara ficou rendendo homenagem muito bonito isso também com o Duane o derrotado também se rende ao seu algoz muito bonito tem que estar de parabéns também pessoal passando aqui para a coluta principal José Aldo nocauteou o Renato Moicano em 44 segundos do segundo round a primeira pergunta André você que estava lá eu fiquei com uma ligeira impressão de que o árbitro interrompeu a luta não acho talvez talvez não prova que não que o Moicano se recuperasse ele já estava ali apanhando bastante eu vou 19 golpes limpos se eu não me engano mas eu não acho que ele estava semi nocauteado ou nocauteado em pé ele deu uma reclamadinha depois da luta reclamou de novo você acha que dava para correr mais primeira coisa ou você acha que parou bem eu acho que parou bem foi na minha frente foi na minha frente eu acho que parou bem sim é claro que o lutador ali na adrenalina ele fica chateado fica querendo lutar mas depois com certeza o Renato vai botar a cabeça no lugar vai assistir vai ver que o Aldo estava na parada ali estava com aquele sangue no olho foi para cima com tudo eu acho que parou bem assim poderia ter deixado mais 2, 3 segundos sim mas eu acho que não seria diferente o resultado não seria diferente eu acho que o Renato não se recuperaria entendeu alguns pontos que eu vi ali que eu podia até conversar com os treinadores dele só abrindo um parênteses falando do treinador do Moicano o Conan estava dizendo no intervalo do primeiro para o segundo round que vai bota a pressão nele que ele não vai aguentar a sua pressão muito confiante pelo que ele viu no primeiro round e de fato o Aldo parecia um pouco hesitante um pouco mais conservador do que o de costume e eu marquei o primeiro round com o Moicano acho que ele tocou mais o Aldo mas aí virou a chave na segunda foi foi o Conan pediu para ele fazer o que ele tinha treinado para fazer que era pressionar e ir para cima e segundo o próprio Conan eu conversei com o Conan depois ele falou o Renato não fez o que ele fez nos treinos não fez o que a gente combinou então ele poderia ter sido mais agressivo e tudo mas eu concordei com ele e a gente concordou em outro ponto que essa derrota nesse momento da carreira claro que derrota nunca é boa mas eu tenho certeza que vai fazer o Renato crescer demais ele vai aprender ele lutou com o ídolo dele então vai ser um passo importante para ele galgar dar mais três é um passo para trás para dar três para frente daqui a pouco e correr atrás do cinturão agora o que eu vi ali isso ninguém me disse eu estava sentado na beiradinha e olhei no momento que o Renato tomou-lhe uma bomba ali na linha de cintura como diz o meu parceiro Emerson Falcão treinador inclusive do Aldo tomou a primeira copada ali na cintura sentiu aquele copo de requeijão ali na barriga ali no abdome um cimento dentro arregalou os olhos ali sentiu viu que a parada era de verdade viu que a pressão era séria e assim cara você está foi que nem o caso eu não vou botar no mesmo patamar aí do lado não quero comparar perdão não quero comparar o Brunson versus Anderson Silva que estatelou ali respeitou demais mas assim pô tu está de frente com o maior peso pena da história né com o José Aldo Júnior na hora que é cabecinha cabecinha abaixo ali o tempo todo de repente pum vai começar o cara olha pra você ele querendo arrancar tua cabeça passa um monte de coisa ali na teve esse fator também é normal você você respeitar tipo time grande né você vai jogar contra time grande é diferente é ser humano né não tem como você tratar um dos maiores da história como um cara desranqueado né tem alguma algum tipo de trava ali psicológica e esse tipo de análise vai por exemplo ele é um favorito gigantesco mas entre Anderson Silva e Israel Adesanya é o mesmo caso é um jovem fã é um jovem fã de um grande do maior campeão da categoria então por mais que no papel assim os números digam que o Adesanya é muito favorito realmente é uma versão mais jovem e melhor talvez fisicamente do que o Anderson Silva existe essa trava né sim com certeza e a gente tem que levar o seguinte também tem que falar o seguinte concordo contigo o Renato tava bem na luta tava melhor que o Aldo no primeiro round tava encontrando a distância tava começando a soltar o jogo no final do combate o Renato perguntou assim pros treinadores dele o que que eu fiz de errado o que que eu errei sabe então assim na luta galera eu não sou lutador profissional acho que alguns que nos escutam aqui são bicho é porrada fechou a porta são dois homens um contra o outro é porrada a gente vai ficar falando 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 repercutindo conjecturando mas é só quem tá ali saindo na porrada que sabe o que acontece na hora e muitas vezes nem sabe o que acontece na hora vai rever então é uma mão que entra dura ali no fígado o cara tá ali te agredindo bicho é uma bomba que entra no queixo no olho no fígado que pega o que você sente e o outro sente percebe o que você sentiu vai pra cima pra fechar a fatura o Aldo pô nem se fala né foi pra galera ali não dá pra duvidar das lendas não o Moicano era favorito no papel mas chegou ali em cima meu irmão é pica o cara é pica empolgou empolguei porque eu apostei contra fui pragmático vou no jogo mas cara na hora não vamos ver não é assim e outra mudei meus conceitos pra Adesanya e Anderson então já adianto aqui que eu vou de Spider depois desse momento Paulo Nobre André que foi bem nos palpites ano passado exatamente com toda a sua bagagem de 2018 o André crava depois de jogo treino em Lindóia André diz vai ser difícil em Atibaia vai ser difícil tirar esse palpite de mim em 2019 em 2010 quando o Moicano estreou no MMA ou seja quando ele tava aquele momento que você tá realmente olhando ali procurando alguém pra poder mirar e enfim se espelhar pra sua carreira o Aldo já era campeão do EG mas hoje vocês estão demais tirando os momentos Paulo Nobre vocês estão que estão hoje a falta do Resende sobe o nível do podcast demais é impressionante posso falar uma coisinha? rápido Tanuri rápido nosso tempo é dinheiro então eu vou te falar eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com esse favoritismo do Moicano frente ao Aldo porque a gente sabe o Aldo é um monstro o André falou e realmente sabe basta ver o cartel dele as atuações o nível que ele tem e outra se a gente pensar tudo bem que ele já tem esse pensamento de ah vou querer sair do esporte vou querer me aposentar e ir pro boxe mas uma das últimas lutas que ele fez tirando as derrotas foi contra o Frank Edgar muito bem a segunda luta que também tava nessa mentalidade de tipo assim ah qual vai ser o Aldo a imprensa tava toda tipo duvidando achando que o Edgar poderia ir lá e fazer frente porque é um bom lutador grande lutador e o Aldo foi lá e ignorou foi até sabe tirou pra nada foi até uma coisa até vestatória pro americano então eu acho que ainda tem uma diferença de nível por mais que o Aldo esteja de saída do esporte Tanuri tá falando que nem pobre na chuva hein tô empolgado empolguei tô defendendo nosso querido Aldo que é um cara que campeão do povo merece mais forte que o mundo é um dos poucos caras da velha guarda dos penas que tá se mantendo e ele foi lá também contra um grande lutador dessa nova safra e nocauteou então assim é um cara diferenciado e pode vir tanto o Alexandre Volcanovski quanto o Zabit quanto o próprio Ortega que eu acho que o Aldo tem grande chance de vencer e vencer bem então assim tem que respeitar ainda cara o cara não tá morto não e vai ser campeão e é Brasil porra informação 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 é vivíssimo ainda não tá morto nunca informação ó vocês tocaram o nome de Zabit campeão e tudo bati um papo rápido com o cachorrão do lado de fora depois da luta falei do lance do peso com o Zabit ele falou que o Zabit bate 66 quilos por muito tempo ainda não tem essa de subir de peso pra 70 não bate 66 por muito tempo e disse que o irmão mais novo do Zabit de 18 anos é simplesmente um animal ele nunca viu nada de novo Deus me livre olha só passando duas coisinhas primeiro é que eu repito esse gancho de esquerda no fígado do Aldo tá no ponto arreou o Jeremy Siffens ajudou a arrear o Moicano esse é um golpe extremamente subutilizado no MMA deveria ser mais utilizado famosa copada famosa copada segundo o Emerson já falou André por favor me ajude eu tô empolgado cara vocês estão excitados hoje eu estou empolgado eu tô muito empolgado olha só o segundo ponto é o seguinte vou profetizar aqui hein José Aldo não vai se aposentar no final desse ano não tem informações mas meu amigo quando um cara tão acostumado a ganhar é nocauteado três vezes em sequência basicamente três vezes em quatro lutas fica desgostoso desapega aí chora aí não sei o que mas quando ele voltando assim arreando um arreando o outro ele vai se reapaixonar é o que ele sabe fazer da vida ele é bom nisso ele não é lutador de boxe ele não será campeão do mundo de boxe ele não será campeão do mundo de jiu-jitsu Aldo gosta de vencer e onde ele pode vencer mas não é no videogame não é na corrida a quatro não é no futebol é no MMA acho que Aldo vai se reapaixonar o Dana White vai alinhar ali um title shot pra última luta dele pra ele não desistir fiquem tranquilos acho que Aldo não vai alugar nenhum até porque Aldo sem cinturão tá indo com uma fome pra matar os adversários que eu vou te falar nova entidade Aldo sem cinturão Aldo sem cinto Aldo sem cinto a nova entidade a nova entidade é Aldo com cabelo eu vi um rapaz mostrando fotos e highlights o Aldo nunca perdeu uma luta estando com cabelo as lutas que ele perdeu foram carecas estatística e muito bom Aldo na máquina 1 Aldo na máquina 1 Aldo com cabelo pra embalar aqui o podcast temos a luta principal Marlon Moraes também um monstro em 3 lutas ele não completou um round 4 minutos e 58 segundos se eu não me engano nocauteou Aljamã Stanley Jimmy Rivera Rafael Assumpção rolo compressor Marlon Moraes e aí chega com uma moral enorme pra enfrentar o TJ de Lachó talvez não enfrente logo agora porque se acabarem com o peso mosca não tem o que fazer com o Henry Cerrudo a não cedarem o Tyrell Shot imediato mas ele está tão dominante ali fora desse cenário que ele pode até esperar ele não precisa fazer mais uma luta conquistou o Tyrell Shot e como cresceu de atuação eu disse isso no meu palpite que a luta com o Rafael Assumpção foi a primeira dele no UFC então tem a estreia tem tudo isso e como de lá pra cá ele se desenvolveu se soltou no maior evento de MMA do mundo tá sinistro o Marlon né o Tanuri muito cara muito ele tirou basta ver os últimos resultados dele Paul Jermaine Sterling Jimmy Rivera e o Rafael Assumpção uma luta até que eu esperava com muito mais equilíbrio até porque a gente viu o que aconteceu na primeira o Rafael Assumpção conseguiu fazer aquele antijogo por mais que eu tenha visto dada a vitória até pro Marlon Moraes na ocasião foi lá e sabe ignorou tendo passado por alguns problemas segundo ele ali na entrevista pós-luta e vocês disseram até o Thiago que tava lá falou que ele foi tranquilíssimo ali na naquela conferência antes da luta tava falando pouco mas depois que venceu também empolgou tanto que empolgou que até fez um bom discurso contra o TJ falou que ele tá caçando os meninos que ele tem que ficar nisso mesmo fez um papelão de perder pra um campeão da categoria de baixo então assim além dele fazer acontecer no octógono ele também fez um trash talk legalzinho ali já antevendo que ele pode ser ultrapassado pelo RC Ruto mas é isso cara não tem o que falar dele não tem o que criticar merece todo nosso respeito toda a nossa torcida e é um cara também humildasso e ó vou te dizer grande chance de desvancar o TJ até porque a gente sabe que o TJ ele tá sendo muito atingido não tem uma resistência muito boa quando pega de jeito no queixo dele então não sei não acho que o Brasil tá em boas mãos fico muito triste pelo que aconteceu com o Rafael Assunção a gente sabe que um tem que vencer mas eu acho que agora se ele vencendo ele já era meio que preterido pela organização agora então cara e perdendo de forma decisiva dessa eu acho que agora mesmo que ele vai ser ignorado de vez do jeito que o UFC gosta dele capaz até de rescindirem o contato não é cara mas ó o Tanuri empolgou ao contrário de Lachó já virou lutador freak é imediatismo meus amigos imediatismo lamentável hein Tanuri aliás encontrei o Henrique Serrudo tem uma história dedo no cu e gritaria é isso que o Tanuri quer que isso baixo nível conte a história sobre o Serrudo logo então aconteceram duas muito queridas aqui nosso querido William Macario Patolino perdeu o voo culpa desse rapaz aqui porque ele não quis pagar a bagagem então a gente não tem que liberar a passagem dele que isso Tanuri deu o voo por culpa disso não deu mole pro Macario não dei eu sou ali um guardião eu sou um porteiro ali então pra me vencer eu tenho que mostrar algo mais vou separando ali os ombros e o papo é isso é firmeza na rocha firmeza na rocha é André que papo é esse sou um wrestler olha o papo do Tanuri pra liberar tem que mostrar algo mais que papo é esse olha qual é Tanuri não é que é essa garoto aí você queima os niteroenses né parceiro lamentável é normal isso em Niterói André não 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 mil vezes não nada disso é que eu tô muito excitado pela volta ao podcast super mal e o Serrudo Tanuri quer saber do Serrudo Tanuri Serrudo então foi a mesma coisa os caras são lutadores do UFC o cara é campeão do UFC não quis pagar a bagagem aí começou a querer crescer lá não sei o que ah mas eu sou não sei o que falei querido eu não sou TJ de Oxó não aqui eu sou Rodrigo Tanuri então você tem que me respeitar ou tu vai pagar ou tu não vai e aí já que ele apareceu em Fortaleza né temeu essa minha ameaça então é isso aí tem que respeitar esse garoto bronzeado aqui que tá mais animado do que nunca espero que o Relações Públicas da Avianca não escute esse podcast eu quero perguntar pro André e pro Carrano se acham que o Marlon Moraes é uma ameaça real e imediata ao TJ de Lachó concordo com o Tanuri quando ele fala das batalhas do TJ tá isso vai enfraquecendo o queixo é um fato acho que ele vai dar uma luta muito boa com o TJ de Lachó e tem grandes chances de vencer aí a gente entra naquele papo do Serrudão que Serrudão pode atravessar o samba ali subir de categoria enfrentar o TJ na próxima rodada então dependendo aí do casamento e do timing quem sabe eu tô falando quem sabe né nesse meio tempo aí o Dominique Cruz não recupera e eles casam o Marlon Moraes contra o Dominique Cruz que é o segundo do ranking então é uma luta interessante pro Marlon não esperar tanto dependendo da recuperação aí do Cruz não sei em que pé anda a recuperação dele então a gente pode ter aí uma luta contra o Cruz aí numa próxima rodada é isso ou é o TJ além da lesão ele tá fazendo filme tá trabalhando de ator não foi aquele filme Glass não teve comentarista não mas o Glass já foi gravado caraca agora que eu fui entender que vacilão cara se enfrentar o Marlon Moraes pode sair dessa pra pior mesmo tem que dar um balão tem que dar um balão no André depois dessa aí caiu no conto do Glass eu acredito que é uma ameaça sim principalmente se eles lutarem imediatamente acho que o por mais que tenha toda a circunstância dessa luta contra o Serrudo corte de peso etc e tal não tem jeito ainda mais um cara como o TJ de Lachau que exala a confiança e autoconfiança principalmente fica abalado quando você sofre uma derrota categórica como foi então o momento não poderia ser melhor pro Marlon acho que se lutar agora principalmente acho que entra com ele vindo embalado e o TJ meio cambaleante pode dar ruim sempre né mas eu acho que seria um excelente momento aí pro brasileiro tomar o cinturão do 61 porque tá numa situação muito favorável o momento dele realmente é muito bom cresceu muito bem eu acho que desde a primeira luta não tinha lutado mal contra o Rafael naquela primeira luta mas obviamente tava ali se adaptando tem uma série de pequenas coisas aí também que influenciam muito essa queda de nível que muita gente tem na primeira luta no UFC claro que isso tudo em uma escala menor a competição o nível de competição é o principal mas acho que vale montar isso também e o Marlos desenvolveu muito bem se adaptou rapidamente acho que tá no ponto aí pra quem sabe se tornar campeão dos galos aí no futuro breve ainda teve a diarreia que teve a diarreia de sexta pra sábado na noite da luta tava igual o Marcinho Caganeira tava igual o Marcinho por água maravilhoso baixou o nível lamentável vamos melhorar é sério pô quem nunca teve uma Caganeira na vida faz parte tem um garoto aí que faz parte dessa nova safra que é inclusive da categoria meio médio categoria do Jorge Sampierre que eventualmente pode puxar o tapete dele que é o William Agario Patorino pode anotar anota aí e fechamos aqui o podcast essa semana meu querido vamos melhorar todo mundo por favor hein Carrano um abraço temos aí um abraço da cobrinha Renatão eu fiquei pensando muito eu pensei muito eu mandei um abraço o Rezende merece um abraço a cobrinha no horário então assim é verdade subiu aqui veio pro Hemisfério Norte aqui pra mim é macarrão tá mais perto você sentar a mão na cara dele também né exatamente o que eu ia falar quando ele ficava fazendo aquele joguete dele ali eu sempre imitava aí o saudoso palhaço gozo né que era do do Emes e Renato falava você fala isso porque você tá longe amiguinho porque se vier aqui eu meto a mão na sua cara mas pra pra poder e saudoso mesmo porque o nosso digníssimo faleceu não usei mal a expressão não mas um abraço da cobrinha eu pensei muito cara pra quem mandar e eu vou ser sincero eu vou mandar um abraço pro Aldo não por conta da luta mas por causa da comemoração porque esse negócio comemorar a vitória e gol com um negócio de Fortnite é chato pra caralho e porra depois do Griezmann fazendo isso em final de Copa do Mundo agora tem que aguentar até no MMA tá sacanagem comigo desculpa aí a galera que gosta deixa de ser mala rapaz deixa de ser mala é de Fortnite essa porra Fortnite não pode mas o choque de cultura lá tá liberado ficar imitando retardado fingindo que é motorista de vão é maneiro é arte é arte e o Carrano mete essa logo no YouTube que o público de Fortnite é pequeno tem pouca gente ouvindo agora eu tô só brincando eu gosto de videogame eu não gosto de Fortnite mas eu gosto de videogame então assim não é não é uma implicância mas é porque eu já tinha ficado cismado com esse negócio desde o dia do Griezmann lá na final da Copa do Mundo deixa por isso mesmo deixa por isso mesmo não tenta se retratar tá bom deixa assim e esse ninja e esse ninja que foi no Super Bowl também é um otário é o maior streamer de Fortnite do mundo pronto lamentável ô Tanuri um grande abraço como vai Niterói vai demorar mais um ano pra voltar voltar no podcast tá de férias de jeito nenhum por mim agora esse mês aí todo estarei aqui com vocês né se o senhor quiser óbvio né esses queridos blue eyes aí então eu que fico grato de estar aqui de ser convidado mas é isso matando a saudade de vocês próxima semana também tem evento e espero estar aqui né seu Renato então é isso vamos torcer pra minha frequência sim a ousada realmente deixa eu me pegar e que a praia me mantenha com essa sanidade aqui querida deixando assim num nível muito aprazível pra comentar André desculpa hein cara eu sei que você é um global né um cara com muito requinte elegância tem que escutar esse tipo de esse tipo de de baixaria desses caras vem lá de Divinópolis aí vai pro Bahrein acha que é que é chique começa a xingar os outros desculpa hein André vamos melhorar prometo o outro é o Magomed Charipov da Avianca né o Tanu deixa o cabelo crescer e a barbinha vira o Magomed Charipov não sei se já perceberam isso mas é bom prazer estar aqui normalmente é você é o Zabilt né Zabiltiful Zabiltiful olha aí show retira o pedido de desculpa retira o pedido de desculpa Renato eu tô ficando ofendido depois disso se você continuar pedindo desculpa o André sacanagem a gente tem que ser porra me ajuda ali o André suja hein porque ele falou Zabilt me mandou no privado aqui Zabicha que é isso Tanuri Renato é foda bom é isso galera então semana que vem vai ter um eventaço aí já deixo aqui ó vitória do Jiu Jitsu com o Rani Arria vitória do Spider e do meu primo Kelvin Gerson na cabeça novo campeão peso médio um beijo um beijo a todos e até semana que vem pode apostar tudo contra isso aí aposta em contra capaz do Rani ser finalizado pela primeira vez um abraço a todos aí e até semana que vem se eu tiver o convite pra estar de volta aqui um grande abraço a todos relembrando aqui temos a promoção valendo uma camisa do sexto round corre lá pro nosso Instagram primeiro link na descrição André levando uma voadora do Aldo e o melhor comentário escolhido por André leva uma camiseta do sexto round um grande abraço a todos colhem aqui com a gente no canal resenha e podcast até a próxima